Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha, só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha, lá no céu Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu ano no céu Eu mandava, eu mandava Amém. 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 Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu amor passar. Amém. 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 Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Faz de conta que essa linha só pra ti irei brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu ano me sai. Amém. 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 Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu ano no céu. Amém. 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 Brilha, brilha, estrelinha, quero que você brilhe, faz de copo você. Conta que é só linda, só pra ti irei brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Se essa rua, se essa rua fosse minha. Eu mandava, eu mandava lá brilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu amor no céu. Eu mandava, eu mandava lá brilhar com pedrinhas. Eu mandava, eu mandava, eu mandava. Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava. Amém. 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 Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu, a não pensar. Amém. 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 Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Faz de conta que é só minha, só pra ti irei brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu amanecer. Com pedrinhas de brilha, a flor da minha. Mas liga e permação de» Amém. 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 Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Faz de conta que essa luna só pra ti irei brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha, lá no céu. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu ano me saiu. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilha, estrelinha, brilha, não foi minha. Amém. 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 Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só linda Só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, lá no céu Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor Com pedrinhas de brilhar Com pedrinhas de brilhar Amém. 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 Amém.